Música Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário Imagine um pastor, ele mesmo pregador Imagine um altar, ensinando ao altar Todos os ladrões ao lado dele E na hora da oferta, ele mesmo sabe o que ele fez Imagine ele olhando, procurando seus discípulos Os amigos que rolaram por o mundo Subiram, subiram, subiram Ninguém cantou sequer uma canção Mas ele foi a própria pregação Seu corpo foi o mal, seu sangue foi o pior Seu sangue construiu, o único caminhão No alto da carreira de Jesus Ele realizou o mundo para a cruz Quantos queriam ver o do mar e o desejo Quantos queriam ver o do mar e o desejo E quando seu coração parou Assim pensaram, o mestre sabe o som Mas o crescente, o crescente não roubou Pois por tudo do calvário Nunca tentou O leão voltou O mundo não teve Ao ar do leão, o inferno se calou Se o gás se levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia agora é a pressa e paz E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o chão foi o sol Seu corpo foi o mal Seu sangue foi o pior Sozinho pode destruir o único caminhão No alto da carreira de Jesus Ele realizou o mundo para a cruz Quantos queriam ver o do mar e o desejo Quantos queriam ver o negador morrer E quando seu coração parou Assim pensaram, o mestre ainda lançou Mas ao terceiro dia o regador voltou Por isso o mundo do calvário nunca tentou O regador voltou O mundo não teve Ao ar do leão, o inferno se calou Se o gás se levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia agora é a pressa e paz E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu foi o sol E eu vou A restaça Sem a cruz É morrer Eu a vou Voltar a mar Levarei Eu também Minha cruz É coroa Uma coroa Troca, 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 troca O que é a dor voltou O mundo não tem fim A braço do leão A braço do leão O inferno se calou Se o gás se levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia agora é a pressa e paz E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu é o progresso O sol Aleluia Aleluia Aleluia